Cantei sobre o que eu vi, já me encontrei, mas me perdi, foi o que vivi, e não ter fibra até aqui... E aí, diretamente São Paulo, sobe aqui no palco, MC Revereiro! Ô galera, vamos fazer barulho com o cara, tá ligado? Velázio, SP, representam a BH, vamos votar na melhor rima, tá ligado? Quem acha de pegar a rima melhor, vota esse MC. Aí, MC BPO começa, batalha brutal, MCs no Bang Bang, o que é que vocês querem ver? Batalha brutal, MCs no Bang Bang, o que é que vocês querem ver? BPO começa. Vem, vem de nós. O que você pediu pra começar, então bata entender? Eu bavo dois pés no peito pra se reconhecer, como Romain es-Pierre, revolução francesa. Roxa guinotida sua rima, não faz beleza. Eu gosto mesmo, é quanto eu mudo, é um absurdo. Meio do ver de fio achando isso é um absurdo. Moleque perdoendo o racional do racionais. Eu tô aqui mesmo, é pra honrar meus ancestrais Honrar os ancestrais, os meus também honros Por isso que eu gosto nessa fita e nunca falo Cê tá ligado que eu seguro a resposta Pegando essa fita de arregação, cara, por quê? Cê tá ligado que assim, independentemente do cristal E cê não vai até o fim, é TPA, isso é ordinário E a cunhada de você é uma vaca, pré-potente e um otário Então se te parar, cê para eu te arregaçar Arregaçar na soca, porque eu vou te matar Então pega só dessa visão Momento é conteúdo, mesmo a rua é nóis Mas da rua cê não é não Cê falou que vai notar, cê é coisa estranha Vem que dá o tiro, fica o dito, porque eu sou igual a campanha Cê tá ligado, moleque, inteligente Posso ir um hip-hop sinórico de resistência Então o que te fala, resistência do resistente Então se eu fosse igual, então mantém o meu tridente E eu sigo essa sorridente Então cê siga pro capeta, meu tridente Moleque, cê não vai ser Se é positivo, ou você se acha É possível dentro da sua banheira com um fatinho de borracha Aê, antes de pegar o rap Cê tá ligado, cê não representa no rap O fato é de borracha No momento sua cara é larga No momento é que vou te falar Sou mente em brasa Vem da sua visão Eu sou o magma No momento eu te derreto E eu represento, é o desgrave Cê mente em brasa, olha só Por isso que eu te colo nessa pista de você Eu tenho dó Vem de rosa não Eu falo aqui, cê caia É mente em brasa Só que as suas coisas é versão paraguaia Fechou Vamos fazer barulho pra esse round Muito barulho pros cara, tá ligado Batalha de sangue, batalha de conteúdo Isso é o rap, tá ligado Aê, voto de votação Primeiro juiz Voto de Guilherme Para Refel Refel terminou Quem acha que Refel ganha esse round E vou pro alto barulho Quem acha que Refel ganha esse round E vou pro alto barulho Aê, Refel 1 a 0 Vamos pro segundo round DJ, solta o beat Vem sua pênia, vem com o boneco O MC de vocês só nasceu a pênia O beat hoje na cidade de dia Então vem pro nós Vem pro nós Sendo aqui em contagia Vem pro nós pra todo mundo Que eu te indico essa alegria Porque independente eu tô no front Onde eu tenho um pouco pra geral Tô indo no Belo Horizonte Aê, me busca fora Porque você tá ligado independente E as ilas são eficaz Eu tô em Minas Gerais E tô vivendo tudo isso Pra poder dar uma punchline na cara Comendo eficaz Com o samurai caçagas Então vou te contando porque eu sou um batossai Quarenta e sete Ronin Eu chego e faço história Eu tô no momento aqui só pra fazer memória Quarenta mei somente de caminhada Eu tô caminhando vindo beleza Represento a quebrada R&M na voz NVR é esse herói Fica aí no moto Aê, você vem falar que é motossai Só que eu chego aqui nesse pisar E te batizai Você tá ligado não tem lixa Esse é que é o samurai Com postura de lixa Então eu te falo Minha rima é explosiva Chega o tipo do dinheiro Como nunca é de infertilina Você não compreendeu a arte Isso é foneu Moleque É conteúdo branco Que eu não choque Você tá ligado que pra você Hoje ninguém se comode Ele me julgueu Com bomba bolotar Só porque ficou bem louco de aço A bomba bolotar me vai na russa Então eu sou um putom E eu sou um cacê do lado da pústia Isso é conteúdo mesmo tio E não mais toda a história Que esse teu crânio nós explodimos É conteúdo que eu falo Já diz afora É conteúdo que você perde na pústia Você não tem que ar Você tá ligado na moral Então eu vou te ensinar Vira pequeno E hoje passa mal Só te falar Aqui eu vou ficar na memória Depois eu te matar Caminhando na praia Lá na orla Então se eu te falar No trocadilho Trocadilho Você tá noianão de crocodilo Então eu tiro a minha pegada Não vou te matar Vai ser castigo Igualzinho de quebrar Porque se mata Não é pena de pó de pava Fica vivo Pra conseguir ver com ele O que tem é assim ganhar Então se eu te falo Vou ficar vivo Tão do mundo te disse Moleque Cala a boca Vai ler o pico Ainda bem que eu sigo Que a sua partida Não segue a sua partida Porque a sua partida Foi perdida Aí, fechou Vamos fazer barulho Com esse segundo round Repel Vezes BPO Rapaziada Vamos fazer barulho Com os MCs Tá ligado Que é isso que faz É isso que faz Que é isso que faz Vamos fazer barulho E aí Vamos de votação Primeiro voto Colato voto em Repel BPO tem que dar esse round Quem acha que BPO ganha esse round Mão pronto Barulho Quem acha que Repel ganha esse round Mão pronto Barulho Aí, Repel tá na próxima E aí E aí E aí